Salve, salve meus amigos! É R Luthier aqui mais uma vez com vocês e ó, pra lembrar, um detalhe, a promoção do nosso canal aqui no Youtube e no Instagram completando mil inscritos, você vai concorrer a um instrumento inteiramente grátis. Então divulga pra geral, nós estamos quase chegando lá você vai poder ganhar um instrumento inteiramente grátis aqui no canal R Luthier. E eu fiz esse vídeo porque nós estamos encerrando os instrumentos agora terminando de enviar os últimos instrumentos da nossa promoção da semana passada e da semana retrasada, que foi a Black Week foram vários instrumentos vendidos, estamos encerrando a produção desse instrumento, tirando a estufa agora e chegou pra mim, hoje ó, dois kits de faia, que aí a galera tá pedindo promoção, então vou fazer uma promoção vai ser a última desse ano, dois cavacos de faia, clássico, é uma faia muito bacana, uma madeira muito exótica faia é faia, né gente? Sonzeira, um grave, olha que desenho bacana, muito legal então chegaram esses dois kits, vou fazer um cavaco de faia, clássico, com o braço em cedo escala e cavalete em jacarandá, o tampo, pinho italiano, um cavaco muito bacana, por apenas, para tudo 1.499, isso mesmo, cavaco e faia, clássico, com o braço em cedo rosa, escala e cavalete em jacarandá e tampo em pinho italiano, por apenas 1.499, então, reserva logo o seu, pega o telefone aqui do WhatsApp, tá ok? e reserva o seu, porque eu só tenho duas peças, só duas peças, e aí a gente encerra as promoções para esse ano o ano que vem tem novidades, vamos inaugurar nosso site, vai ter, lógico, promoção de inauguração do nosso site mas esse ano, é a última promoção, os dois cavacos em faia, cada um por apenas 1.499, reserva aí, beleza? Fui! Fui!